É nesta casa amarela por onde tudo passa, tudo se sabe e tudo se decide e até já se terá salvo uma vida. É o centro de controle operacional que existe pela primeira vez no Festival de Música Rock in Rio em Lisboa. Nas traseiras da cidade do rock está uma estrutura pequena de acesso restrito e com duas salas por onde passa tudo o que acontece no extenso recinto e onde se tomam decisões que resolvem ou evitam problemas ou que podem salvar vidas. Da sala, com dezenas de monitores e com profissionais de vários ramos, viu-se na semana passada um homem cair, ainda nem decorria qualquer atuação dos vários palcos do Parque da Bela Vista. Foi acionado o alerta, o homem foi levado para o centro médico instalado no recinto, foi sujeito a desfibrilação e foi salvo. É a primeira vez desde o Rock in Rio em Lisboa, nós começámos com este conceito em Vegas em 2015, levámos para o Brasil o centro de controle operacional conjunto com todas as entidades envolvidas no evento e tem sido um sucesso em qualquer eventualidade de algum acontecimento no evento. Nós aqui temos todos os meios para resolver a qualquer instante, temos as filas muito extensas e nós aqui com as câmaras conseguimos averiguar se o problema é da revista muito demorada, é qualquer problema que está a haver na fila em termos de conflito ou alguém que está indisposto na fila, que está a aglomerar para trás e nós aqui conseguimos agilizar todo esse processo. Nestes centros estão elementos da organização do festival, da empresa de segurança privada no recinto, PSP, bombeiros, médicos, INEM e proteção civil. Três vezes por dia têm reuniões, a última pelas 3h30 quase na hora de fechar para um balanço do dia. Tudo isto dá a Pedro Marques uma certeza. A partir de agora, todos os eventos do Rock in Rio deverão ter um centro assim.